Ele é um veículo de, assim, em linhas gerais, ele está baseado em cinco design drivers, cinco características que a gente quer seguir. Uma é justamente essa questão do design for all. A ideia não é fazer um veículo VIP, fazer um veículo para o executivo voar em cima da sua cabeça, até porque as cidades não vão aceitar. Por que você vai deixar, por exemplo, helicóptero, São Paulo é exceção, o helicóptero tem muita rejeição, por causa do ruído e etc, e não traz nenhum benefício. Então a gente tem essa pegada de fazer algo que seja acessível, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista físico. Ou seja, algo que seja fácil para alguém que tenha alguma necessidade especial, por exemplo, e a bordo. Que não é só para ser bacana, legal, é uma questão de negócio até. Porque a hora que você entra e está fazendo um veículo que é para levar dez minutos para ir de um canto da cidade a outro, se você tem alguém que tem uma dificuldade maior de entrar, e que o veículo vai ter que esperar uma meia hora para essa pessoa conseguir entrar, você acabou com o seu negócio. E isso acontece muito na aviação. Não sei se vocês lembram, uns anos atrás teve um caso da Gol, que um cadeirante ficou do lado de fora, porque foi uma situação muito chata, o jeito que levaram ele para dentro do avião, que totalmente tiveram que carregar ele pela escada, mas foi de um jeito, não foi legal, foi péssimo, mas a consequência não foi só para ele, foi para a empresa de um modo geral, ou seja, não é só ser bom, faz sentido, faz sentido o negócio ser acessível, aumentar sua base de clientes e ter a mesma oportunidade para as diversas pessoas. Eu falei da questão que não adianta é só você convencer o passageiro que aquilo vai ser bom para ele, porque você precisa convencer a comunidade a deixar isso voar em cima da cabeça e pousar perto da vizinhança. Então a gente tem esse outro tripé, é ser amigo da comunidade, ser amigável em termos de emissões e ruído. Então ele é 100% elétrico, o que é um grande desafio tecnológico para a aviação. Carro elétrico já é um grande desafio, vocês devem ter bastante gente na indústria mobilística aí, em termos de densidade energética e tudo mais. Agora você imagina pegar essa bateria que é complicada no carro e botar ela para voar. É super complicado e é um negócio pesado, a bateria é uma ordem de grandeza pior do que combustível em termos de densidade energética. Então quando a gente fala até para os engenheiros mesmo, os aeronautos que o negócio é bateria, existe uma rejeição gigante. tinha tido uma pergunta de cultura, esse é um ponto, né? Não, avião elétrico não faz sentido nenhum, vocês estão malucos. Para quê? Não, aqui vai ficar muito mais pesado. Não estou preocupado com o peso, eu quero saber quanto vai custar para voar e quanto eu vou impactar o meio ambiente. E você tem que pensar, não é no avião, é no ecossistema. Porque se você tiver que botar combustível em um monte de lugar no meio da cidade, não é só a emissão local, você vai multiplicar essa questão. E você vai ter um problema de infraestrutura. Combate incêndio é completamente diferente. Então, ter essa capacidade de recarregar e bateria e zero emissão é muito importante. Existe um pacto da ICAL, que é o órgão que, ele não regulamenta, mas é o órgão que faz os acordos da aviação de reduzir a emissão de carbono em 50% até 2050, se não me engano, ou 2030. Procurem isso, googuem, vocês estão numa geração que na minha época de faculdade não dá para googar as coisas, agora dá, mas o plano de emissões da ICAL. E o que acontece? A gente está, isso é para a aviação que existe, a gente está entrando no mercado de aviação que não existe. Então, você tem que começar com zero. Tecnologia não é para fazer gracinha, ou seja, não é para, pô, bacana, vamos fazer um monte de coisa tecnológica, porque é legal, vai voar. Não, tem que ser simples. E um negócio que é bacana do Ivitol, que avião, há 50 anos, é um tubo e uma asa. É um negócio que já tem um monte de tecnologia dentro, mas é basicamente a mesma solução. Nesse tipo de veículo, Ivitol a propósito, é elétrico, vertical, take off and land. É um veículo elétrico de pouso, decolagem vertical. E eles são cada um de um jeito, tem uns com cara de helicóptero, tem uns com cara desses drones comerciais que qualquer um voa, tem uns com asa, que a hélice gira. E a gente foi para uma solução que chama Lift Plus Cruise, que você tem uma solução de propulsão para decolar vertical, você desliga ela, e tem uma outra para você voar em cruzeiro usando a asa, que é o jeito mais eficiente de você voar. Então, isso é simples. É uma solução que não tem muitas partes móveis. Partes móveis, engenheiros mecânicos, vocês sabem, dão problema. Então, quanto mais você minimizar partes móveis, melhor. E o motor elétrico, nesse ponto, é tudo de bom, porque ele tem muito menos partes móveis. É uma das grandes sacadas da aviação elétrica, junto com essa eliminação de consumo de combustível, que é metade do custo personal de uma empresa aérea, por exemplo. E o outro ponto é voo autônomo. Aí entra a questão da regulamentação de novo. O que a gente acredita, que a gente tem que entrar pronto para. A regulamentação ainda deve demorar alguns anos. Mas a gente tem que entrar. E quando for seguro, a gente tira o piloto. Mas ele tem que entrar pronto. E aí também o aprendizado vale do silício. Não espere a tecnologia estar armadura para fazer o que você tem que fazer. E colete dados. Big data. Outra grande tendência. Dados. Eles são muito fáceis agora. Tem muito acesso a dados. A maior parte das pessoas não sabe o que fazer com eles. Então, a ideia de você começar pronto para autônomo é você voar, operar, talvez um, dois, três anos. Uma frota grande de aviões no mundo. E juntar esses dados. E aí sim. Ah, legal. É seguro. Ou eu tenho que mudar isso aqui. Tenho que aprimorar isso aqui. Mas nunca deixe de adquirir dados. Só algumas imagenzinhas da cabine. Já a outra coisa que mudou na cabine. Alguém perguntou do Covid. Fizemos um monte de estudo para implementar soluções na cabine como filmes micro bactericidas. Não é bactericidas. Mas que matam o vírus do Covid. Substâncias. Tratamento do couro. Que a gente já está aplicando na aviação de hoje. E esse bicho já está nascendo com essa preocupação do Safety Experience. Que é outra tendência nova também. Que veio muito com o Covid. que na aviação já existia. E agora com o Covid entra esse lado ambiental no sentido do ambiente da cabine. Você vai estar lá trancado com algumas pessoas. Aqui é até pouco tempo. Mas no avião é por algumas horas. Então você tem que ter certeza que você tem o tratamento do ar adequado. Que você tem processos para eliminar e higienizar o veículo. Ele tem que nascer com isso. Uma coisa que a gente fez muito é trazer a parte de o Safety Experience. A gente já falava com o cliente principalmente na Embraer. Inclusive era uma coisa que eu fazia muito na minha vida preguessa de aviação comercial. Mas a gente trouxe esse lado de wax mesmo. Muito forte. E falando mais e mais com o usuário final. Que era algo relativamente novo para a gente também. Falando com um cara que pode ser o passageiro. E fazendo isso de maneiras diferentes. Um dos negócios que a gente fez que foi muito legal. Esse cara da barbudinha da esquerda aqui. Que aparece. Ele é o designer principal do projeto. Só que ele é um tremendo do artista. Então a gente levou ele para a rua. Levou para festivais. Esse aqui foi no South by South. Onde a gente ficou perguntando para as pessoas como elas imaginavam esse veículo do futuro. E ele ficou fazendo caricaturas desse veículo do futuro. Só que ao mesmo tempo as pessoas falavam. Do que elas imaginavam. Como elas viam a mobilidade aérea urbana no futuro. E tudo isso ajudou a gente a criar o veículo com isso na cabeça. Do mesmo jeito a gente fez várias campanhas online. Como o Build Your Own VTOL. Não é porque a gente estava fazendo um crowdsource da parte aerodinâmica. Mas na brincadeira da galera montar o seu aviãozinho. A gente também perguntava. Pô, mas você vai usar isso quantas vezes? Você pagaria tanto? Pagaria quanto? A gente fez isso com o Build Your Own VTOL. E fez com o Name Your VTOL. Então o nome do nosso avião já escolhemos. Mas veio desse processo do Name Your Own VTOL. Foram 2 mil sugestões de 30 países pelo mundo. E foi um jeito de se aproximar da comunidade. E perguntar mais coisas. A gente não perguntou só qual o nome. A gente perguntou um monte de coisa. E usamos ferramentas como realidade virtual, por exemplo. Para ver como as pessoas veriam esses veículos voando na cabeça delas. De dentro para fora. E etc. Outro ponto importante. Eu falei da acessibilidade. E das empresas que estão trabalhando e desenvolvendo. Hoje existem em torno de 200 projetos no mundo. Pelo menos. De veículos desse tipo. De pouso e decolagem vertical. É uma nova fronteira para a aviação. Estamos em uma fase muito bacana nesse sentido. Existe uma nova fronteira para a aviação. Acontecendo com a aviação elétrica. Com esse tipo de veículo. Mas uma preocupação que a gente tem. É não ficar só no lado tecnológico mesmo. A gente tem que fazer um veículo que todo mundo possa usar. A acessibilidade é para valer. Não é só o meu discurso lá no começo. Não. Tem que fazer um veículo para todos. A gente tem que criar soluções. E ninguém melhor sabe da necessidade do que quem as tem. Então a gente fez muitas vistas. Trouxemos pessoas. A gente muitas vezes quando pensa em necessidades especiais. Pensa em cadeirante. Mas não é só necessidades visuais, auditivas, gestantes. Pessoas fora de forma. Qualquer um de nós aqui. Amanhã pode ter uma necessidade especial. Porque torceu o tornozelo. Então um dos entrevistados que a gente teve. Inclusive ele não era cadeirante. Mas estava na cadeira de roda. Porque tinha quebrado o joelho. E foi algo que ele foi aprendizado tremendo para mim. Aí que eu vi o que é ser um cadeirante. Mesmo que tenha sido por um mês. Um monte de coisa que eu achei que não prestava atenção. Comecei a prestar por necessidade. Então isso é uma... Isso qualquer produto do futuro. Eu acho que isso é uma grande tendência. E que a gente tem que olhar. E é para valer. Não pode ficar só no discurso. Aí outros pontos. Para a galera que é engenheira hardcore. Engenheira de verdade. Eu não sou. Então eu posso falar. Então a galera de engenharia de desenvolvimento. Algumas coisas que a gente fez. E que a gente fez diferente. De fazer provas de conceito. Turno de vento já é uma coisa que a gente faz bastante. Mas outros rigs. E a outra coisa vocês viram. O veículo. Ele tem dez dessas... São oito hélices para decolar. Para decolar vertical. Mais duas para puxar. Mas ele não é um droninho pequenininho. A hélice é maior até um pouco que isso. Isso foi o primeiro protótipo da hélice. Então são oito hélices dessas. Que fazem o veículo decolar. E mais um monte de coisa que a gente está aprendendo. E com parcerias. Que é outra coisa. Parcerias às vezes com empresas pequenas. Com startups. Que fazem pedaços. Outra coisa que é muito importante para qualquer avião. O simulador não é um videogame. As leis de controle. Que são softwares que controlam o avião. Que é o tipo de avião. Que é o avião fly by wire. Que é o avião que você... O piloto na verdade. Ele não tem que pensar em cada superfície de controle do avião. Ele tem que pensar se o avião tem que ir para a direita ou para a esquerda. Então fazer isso. Só que essas leis de controle são certificáveis. Não é a mesma lei de controle. Não é o mesmo software. Que vai num drone. Então a gente ao fazer isso. E ao testar esses softwares de maneira simulada. Faz com que a gente possa ter uma campanha de voo. Depois de ensaio de voo. Muito mais rápida. E muito mais segura. Então ele não é só... Ele tem uma questão de... Por exemplo, interface com o piloto. Para a gente fazer o melhor possível. E pegar... É o main machine interface. Isso é muito importante também. Qualquer... Qualquer veículo desse tipo. Ou qualquer veículo. Qualquer... A máquina, na verdade. Mas vai além aqui. Aqui tem essa questão de testar os softwares antes desse jeito. Antes de botar ele num avião de verdade. Que é outra coisa que o Vale do Silício está aprendendo com a gente. Não adianta voar qualquer coisa também. Você tem que fazer algo desde o começo certificável. O outro exemplo. O nosso POC. Prova de conceito de eletrificação. Ele não é um produto. Não estamos fazendo um avião agrícola elétrico. Ele é uma prova de conceito. Que é algo novo. De novo pra gente. Onde a gente está botando uma bateria e um motor elétrico. Num avião existente. Porque aí você quebra o problema maior em pedaços pequenininhos. Então eu não preciso me preocupar em projetar a asa, a hélice. Ou a cabine do piloto. Nada disso aqui. Eu só vou me preocupar em botar, integrar a bateria ao motor. Né? Essa... E ver como... E de um jeito que voa. Isso junto com outros modelos que fazem com que a gente consiga juntar os pedacinhos. Os building blocks certos. Alguém perguntou mais cedo sobre acelerar. É isso uma das soluções. A gente fazer os building blocks em paralelo. Né? Você vai fazendo cada pedacinho. Pô, vamos tocando, vamos tocando, vamos aprendendo. E no final das contas... Olha eu dando hang-loose aí. Vamos fazer essa... Vamos aprender um pouquinho em cada uma dessas provas de conceito. Fazer veículos em escala, por exemplo, algo completamente novo pra gente. A aviação é uma das indústrias mais conservadoras do mundo. A gente pensa a aviação muitas vezes como tecnologia, inovadora. Por essa... Por ser uma indústria maníaca em relação à segurança, ela acaba sendo muito conservadora e muito processual. Porque se você mudar um processo, você pode não certificar uma aeronave, por exemplo. Ou não ser segura, né? Quer ver o... Então, eu falei, por exemplo, os softwares que a gente descreve pra dentro da aeronave são completamente diferentes. Porque eles são softwares embarcados, eles têm que seguir um certo caminho. O negócio que tá dando nó na cabeça de todo mundo é... Inteligência artificial e aviação autônoma, né? O uso de inteligência artificial na aviação autônoma. Nesses drones como esse que tá aqui, que tem a intenção de ser autônomo. Porque hoje você certifica a linha de código do software pra certificar o software a bordo. Só que na inteligência artificial, quem escreve o software é a máquina. A máquina tá aprendendo e ela tá reescrevendo o software. Então, como é que você certifica isso? É algo que é completamente contra os processos tradicionais da aviação. O próprio FAA, ANAC, aqui no Brasil, os processos sempre foram muito descritivos. Ó, você tem que fazer A, B, C ou D. Quando entrou o avião elétrico, ele não encaixava em nenhuma linha de certificação, porque você tinha a certificação. Ou de turbina, ou de turboélice, ou de pistão. Então, não tinha. Não tinha nada que falava de avião elétrico, por exemplo. Então, é... Eu falei meio brincando, mas... É fazendo. Eu diria que o melhor jeito... E é isso que a gente tentado fazer. A gente pode fazer um monte de processo pra discutir os processos. E você vai ficar discutindo e tentando fazer e otimizar um processo. E melhorar o jeito, fazer as coisas mais rápidas pra que a gente possa trazer. Ou você pode simplesmente... Não, vamos fazer. Vamos fazer que se der certo, a gente vai quebrando. Então, a nossa proposta é pegar os projetos e fazer de um jeito diferente. E o resto da empresa vai acompanhando. Pô, mas esse negócio tá dando certo. A mobilidade urbana e o virtual tem sido um grande exemplo disso. Porque a gente tá engajando muito a engenharia que tá fazendo. É a engenharia da Embraer. Mas a gente tá engajando eles em fazer coisas que eles não estavam acostumados a fazer. E fazer... Era o modelo, né? Pô, mas... Não, mas eu quero voar alguma coisa. A gente precisa voar alguma coisa. Mas... Não, mas tem que fazer um monte de análise antes de liberar alguma coisa. Não, era o modelo. Se ele cair, tudo bem. É desopor. Não tem problema. Então, a gente foi fazendo, né? E foi trazendo isso de fora pra dentro.